Música Como o baixo não tem que dar a voz Ai, vai, né? Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Gostou, gostou É o meu nome. Não é nada. Mas é difícil. Contudo. Ah, segundo 1. Ah, sim. Ok. Ah, tudo solto. Caramba! Caramba! ���ido que o samba faltava esse traço de amor. Da primeiro ginásio hydraulica. Caramba! Cuidado que o samba faltava esse traço de amor. Então eu décimo da Bóxa que explode essa luta aí. Estou de coração na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contra a girar no saco de diversas Que não ocorreu A dor que não ocorreu Que é o melhor da sensação Ser do céu ou mais jovem do meu Não ocorreu Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar É um chave com os meus sonhos Felicidade e feliz Quando o avanço da risonca Eu não paro só com a saudade A dor me deu um canto de anos A dor me deu um piais em idade Eu vou te dar 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 Agora você não contactou É estar bem A nossa aliança Ah, fazemos vinte hoje Vinte anos morre Vinte anos Vinte anos iii Morro Forte anos Se vocês quiserem mais detalhes Se você já mudou Dope o seu YouTube Tchau 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 Tchau